Música O que é melhor do que ti? Diz-me só é o espaço. Estou à mão esquerda, tenho de andar para ali. É uma gatilha minha chica, a gente vai em Hollywood. Espira-te, mexe na pista, quer ver o teu body do bitch. Senta flex, conquistas, porque isto foi trabalho duro, chute. Quem dá-lhe desses puristas, vê só que sou a tarde e eu, baby. I'm the flyers, baby, quando entro isto acaba tudo. I'm the flyers, baby, quando entro isto para tudo. Fude o game, baby, dizem que isto é camasuto. Digo o neon disc e despeço que estou no hall de tu. Trinta manos vêm me perguntar o que é que eu meto na mortalha. Tu nunca me viste preocupado porque tudo o que faço é fire. Drives do outro lado do futuro, estou a dar uma de cyber. Nem cinco estrelas iam chegar para derrubar este Bayern. Tchau, tchau.